É isso que eu não faço. Vocês querem fazer o que? Rapaz, eu vejo tutorial no YouTube. Tá que tem internet hoje. Hoje tem internet. Olha só, galerinha. Olha só, presta atenção. O Stromboli nada mais é do que... Lembra quando a gente fez o calzone que a gente fez uma massa e... Não brou? O Stromboli nada mais é do que abrir dois discos de pizza, rechear e jogar um por cima do outro. Ok? Então assim, não tem mistério. É super tranquilo. Ai, que bonito, mas sim. Não tem que fazer aquelas dobrinhas, não. Não vai fazer. Ah, tá. Calma, calma, Vinícius. Calma, calma. Não, professor, eu fico o tempo. Não vou fazer dividir. No seu tempo. Já tá filmando? Tem que filmar, né? Alguém tem que... Tá certo. Ganhar dinheiro no YouTube e convidar o professor? Agora é do que... Não tem que dividir a massa, não, Vinícius? Tá dividido? É porque eu não peguei esse espaço. Tá dividido? Não peguei essa informação. Todo mundo que falou. Convém passar um pouco de trigo em cima do outro parceiro. Tem que tomar cuidado, porque senão atrapalha fechar depois. Qual foi o que vocês usassem ali? É. Giló empanado com abobrinha empanada e escondidinho de empim. Vinícius, eu ri todo de você hoje. Só porque eu falei com ele que eu vim buscar o carregador. Se você tivesse vindo num horário, você tinha que ir. Eu comi, Giló. Nunca eu comi, não sei nem o carregador. O menino, o peru correu atrás de mim. É só bom, Giló. É o horário da lavoura com o Vinícius. Quase que eu despenquei. Eu vim aqui, ó. Aí tava aqui a porta entre aberta. Aí eu chamei. Pessoa, pessoa. Aí ninguém me respondeu. Eu falei assim, deve estar dormindo. Aí eu voltei. Quando eu voltei, o bicho veio por aqui. Apareceu. Quando eu cheguei perto da bis, ele acelerou. Fazendo assim com a cabeça pra frente, ó. Menino, eu pulei na bis. Só que eu sentei na bis, ele fez assim. Eu dei uma primeira picada. Eu tirei a perna e foi na moto. Aí eu falei ligando a bicha doida ali. Eu quase enfiei ela lá dentro. Desci por aqui mesmo. E quanta mão tomou no morro? E o peru já caiu. Aí você pegou. E ele vem correndo atrás da moto. Peguei merda. Peguei agora ali de noite. Pega o peru já caiu na moto. Você vê, menino. Achei que ela tava morta. Sem carregador e quase um pedido. Ele tá querendo fazer graça. Jesus então, gente. Não, só ele faz o resultado do Zacarinho mesmo, tá? Eu tô lembrando que a gente tá filmando tudo. Não, ele corta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá ouvindo? Meu Deus, virou meme. 48? 48? Aham. Aí 48. Tá no Brasil inteiro agora. Japão, Portugal. No Brasil e no mundo. O Brasil vai virar e confundir. Ah, tá falando de piru desse? Vai, vai. O que que tu tá fazendo na minha ilha? A gente vai ter que colocar lá no fórum. Nossa Senhora. É a Nossa Senhora. Você tá bonita de preto, né? É que preto emagrece. Não, pra abroço de preto, tá bonita. Aí o senhor lá tocando. Aí o senhor lá tocando. Suor, temperão na massa. Chama, meu filho. Chama. Pô, tomando que deu um show desgraçado hoje, tá? Hoje. Temos um dia da noite hoje. Pra não chegar em tudo. Agora... O material tá aqui, né? É igual criança, né? Que seu brilho, chefe feliz. Não conseguiu. 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 Hoje tá mais tranquilo. Não vai zerar, vai, não? Tem que sujar a sua colega com outra coisa, não. Ó, é claro. Como assim é outra coisa, gente? Por que com o molho só vai ficar laranja? Quando bate é tomate secido. Mais abóbora que laranja, hein? Quando bate... Respeita as bordas, tá professor? Não precisa trocar de sal, não? Cadinho? Que? Precisa trocar de sal. Aonde, menino? No molho, tá sem sal? Não, não, mas aí... É calabresa, tem sal, né? Não é, mas vocês ainda botam calabresa bem... Sol. Sol, pode ser muito molhado, não é só uma vez. Não, de fechar, né? Uhum. Eu vou fechar o meu com um garfo, pode? Deixa eu com um garfo. Fazendo pra seu. Não é pra seu? Ninguém tá te lembrando na série, você tá percebendo isso? É. Quando o molho vai fazer uma piada? É, deixa pra ver. Esse aí não vai morrer agora, não? É gordo, é gordo. Mas isso sofre desde quando nasceu. Não vou registrar, não é isso? Não. Tá doido. Por que a mão soa assim? Porque depois ele escorre, né? Por quê? Porque a gente vai dobrar as beiradas depois, não pode ficar muito na beirada. Tem que centralizar o recheio. Tá bem recheado aí, João. O quê? Só achei que ia ser a tigela inteira, vai ser bom? Vai diminuir? Vai ser igual a capítulo de ônibus. Não, a gente vai só juntar as beiradas. Gente, mas tem recheio a dar com ferro aqui. Aê. Eu vi? A gente ia dar com ferro. Não, cheguei pra lá agora. Calma. Olha, 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 olha. Meu Deus, você tá tranquilo. Ele ficou com maior. Aham. Dá bem. Ele tá filmando, ele vai falar melhor. Pode fazer aquele tabuleiro alto não, né, Viníci? Ô, eu vou comprar uma tabuleira. Depois eu tenho que separar o ovo na mão. De novo, né? Eu já tinha separado, mãe. Mas separa com vocês, criança. Não, ele vai botar o ovo na mão, tem que ver a delicadeza Luiz, oh O que que tem essa parte da rapaz? Vai com a moça E eu falando com essa, a gente tinha socado sem o ovo Ah, mas você socou sem o ovo? Ah, é, você socou sem o ovo, menino, a graça rir Te aconselho a tirar essa parte de que se não é mulher, matar o seu Eu tô até o rumo do negócio aqui Olha, agressão, gente, do nada Quer colocar óleo não? Não sei, vem ver Precisa colocar um fio de óleo ou não? Não, aqui eu quero só pra colar a beirada A pincelada de ovo É o ovo, né Luiz? Papai, tem que perguntar a galinha, só o do rabo dela Eu não tô apavorado, tá? O que que é, gente? A banana Só banhada Só banhada Só abumar coisa, Luiz? O problema é que o desconto é quatro, né? Eles iam falar com isso aqui com o amor Esperar você parar o vídeo Eu falo que eu encaro um negócio desse aqui sozinho Gente, tá bonito Tá gostoso o negócio Resultado curto, gente Nossa, Ezinho Amém Olha só, gente Pode assar assim Ou a gente pode fazer a dobrinha também Aí tem que furar ela também? Não, não, pode ser Tem, tem, calma Não, que aí vai perder mais pizza, né? É Não, cara A borda aqui vai dar a mesma coisa, gente Pelo amor de Deus Só vai ficar juntinho Vai ficar morrendo o meio ali, Luiz? Aí, aí sim Aí daria certo também Passar o resto do ovo no resto da borda aí também, né? Que? É isso que eu não entendo Ô, Graça A pessoa tem 25 anos Tem que fazer isso, gente Só isso? Não vim Você tem 24? 24 Meu Deus A gente fica apertando e bordando com ele Pois é Tá nada, gente Tão inocente Tão inocente Não dá pra acabar Porque já tá acabado Mas não é isso É tão assim O jeito de você lidar com a gente Parece ser mais experiente Parece velho Tô acabado Não, não tá acabado Só um cadinho Só um cadinho aí Como é que negócio assim? Nossa, mas tá moço Jamais Tá caminhando Hoje a minha conversa com a Graça É que eu não chego aos 60 Nossa, agora sim, tá? Rapaz, reclamar Agora Ai, que bonitinho Olha só, gente Presta atenção Aqui a gente tem que fazer um furinho Pelo menos pra sair os gatos Senão vai vir igual um balão Não fica legal, não O jeito tradicional da gente fazer É fazer isso aqui Fazer o que eu ia falar Eu falei que você ia brigar comigo Faz o rostinho Ah, tá Só um furinho Vai abrir Um pouquinho Fechou? Pincela a gema Posso jogar parmesão ralado Ou orégano No caso hoje vocês vão botar orégano Fechou? Tem orégano? Tem Chegou Chegou Bota um pouco de óleo Olha Pega lá dentro pra gente Tá naquela caixa Mistura bem Passa aqui na borda Passa primeiro no centro Porque a borda se ficar saindo Não tem nenhum problema Passa aqui Você tem que pegar mais uma gema Gente Tá pouco Vinícius, pega outra gema Tá muito pouco Eu pego Vai ser pouco Pega outra gema Não vai sair daqui não Vão embora Tão não se sentindo excluído Você já chega atrasado Você não quer se sentir excluído Tão não se sentindo excluído aqui Negócio de grupo Queita porra Vai comer um corpo Não vai dar pra botar queijo Não vale porra nenhum momento É mesmo, amanhã né Qualquer coisa se eu for piacar eu te falo Tá bom Vinícius Aqui Mônica É o negócio que vai passar Seu negócio meu Seu negócio meu Opa Vai deixar a maninha Vai deixar a maninha Aqui é positivo Positivo Negativo Negativo Pode passar a vontade Um, dois, dois Vou passar Você é igual Vou lá Tem um potinho Tem um potinho Tem um potinho Você vai parar na rua Que falou Não é Não vou levar Que eu gosto de cora Eu gosto muito Tá bom Tá bom Não Bota no potinho Tem um potinho Eu gosto de orégano Vocês gostam? Eu gosto Tem um potinho Tem um potinho Tem um potinho Tem um potinho Eu vou comer também Olha lá Olha lá O cara vai tirar uma foto Vai tirar uma foto Aí Ó Tem um potinho Tem um potinho Tem um potinho E aí Tchau.